Já sabes disso? Pois, eu tenho noção. Eu tenho noção. Nós já estamos um bocadinho pescitos, não é? Já, exato. É verdade. Olha, há alguma palavra que te defina enquanto jogador e o que foi o teu percurso? Como jogador? Sim. Não sei. Não sei. Aquilo que eu acho que realmente me defini era, numa palavra, o conseguir ser genial, muitas vezes, com muita humildade, mas muitas vezes conseguia. E isso era fantástico. Quando se conseguia alcançar isso era fantástico. Sempre em prol da equipa e muitas vezes porque os colegas me incentivavam nesse sentido. E quando conseguia era extraordinário. Mas tu sabes que é isso que não era bem ti. Atingir. Pois, porque... Não, não. Acho que o que eu te disse, isto eu tenho que dizer hoje. Porque eu acompanhei, eu vi-te jogar e na altura, como termo de comparação agora, o Cristiano, não é? Sim, sim, sim. É que toda a gente achava que tu eras extraordinário. E depois, de repente... Foste tu que escolheste. Mas... A escolha é tu. E eu já falei disso com o Francisco. Que é, como é que ele sente tão bom se está a perder? Tu tinhas essa sensação. Eu nunca achei que me estava a perder. Eu percebo perfeitamente a opinião. Agora, eu tinha uma dificuldade enorme em ser o reflexo daquilo que as pessoas queriam ser. Eu não tinha que ser isso e, infelizmente, não aceitava isso. Não achava isso... Tu fizeste o que quiseste. Exatamente. Fiz o que quis. Eu sei que, por vezes, é imaturo uma pessoa dizer uma coisa dessas. Mas, para mim, era muito mais importante viver a vida e desfrutar de tudo aquilo que eu estava a viver do que ser só o jogador de futebol. E, depois, tinha outra coisa. Eu nunca acreditei, realmente, que poderia ser o ganhar-me a bolador, ser como o Cristiano ou como o Figo. Mas por quê? Não era falta de confiança? Não era falta de confiança, mas nunca acreditei. Não via. Não olhava para mim e me via nesse patamar. Nunca acreditei. A tua vida não era só aquilo? Não era. Não era de maneira nenhuma. E, se calhar, por isso, se calhar por eu não viver tão intensamente o profissionalismo do futebol, é que eu não me via a ganhar a bola de ouro, a ser o melhor jogador da Europa ou perto disso. Não me via. Sinceramente, não me via. Eu acho que tinha muito a ver... Toda a gente via menos que eu tinha graça. Eu acho que tinha muito a ver com a maneira como eu vivia a vida. Eu acabava de treinar e pronto, o futebol acabou e passava para outro patamar. Não houve ali em determinado período um sentimento de onde é que eu podia ter chegado? Agora, hoje em dia, desde há uns anos para cá, em que acho que atingi outro nível de maturidade e pensei mais nas coisas e realizei que, de facto, outra coisa também, o trabalho que eu tenho na TVI como comentador, vejo muito futebol. Eu não via futebol, absolutamente nenhum. Jogava e mais nada. E hoje em dia vejo imenso futebol e digo assim, epá, se calhar fazia sentido. ter tido outra atitude, ser mais... Sim, mas sem arrependimento. Não, 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 mas olhar para o futebol de outra maneira. Teria sido diferente e poderia também ter vivido a vida como eu quis, mas, portanto, fazer as coisas de uma forma diferente. Mas pronto, agora é fácil. Naquele momento, a minha vida passava a mil à hora. Eu não tinha tempo para... Era muita festa, era muita coisa a acontecer em Londres, em todo lado. Londres, Madrid, Amsterdão. E tu era muito novo. Era novíssimo. Portanto, ia e vivia e queria conhecer. E depois era o Brad Pitt e aquela gente toda ali à tua volta. Era isso que, Cristina, era engraçado porque as coisas aconteciam. Se havia alguma coisa negativa que me acontecia, se eu passar dez minutos já me estava a acontecer outra coisa qualquer. Positiva ou negativa. Portanto, era sempre... A vida estava sempre a andar, sempre em movimento, sempre a viver, a viajar... Doía-te quando... Depois da imprensa também naquela altura foi muito... Digamos, retratou-te de uma maneira que não era fiel àquilo que tu eras, não é? Sim. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente como é que... Mas isso dói um bocadinho? Sim, dói, dói. Mas dói mais... A mim doía mais era a minha família. O que eles sentiam e a forma de me conhecerem, saberem a pessoa que eu sou e saberem que eu só queria ser feliz e viver da forma como eu achava que tinha que viver.